Hi everyone, eu sou a Tatiana Moreira, arquiteta e interior designer aqui em Miami. Estou feliz de trazer para você o Style House Talk, um canal para falarmos sobre business, life e design. Aqui vou compartilhar um pouco do meu olhar. Vamos ter conversas fascinantes, histórias inspiradoras e debater temas atuais, comentes criativas e empreendedores notáveis. Vamos juntos nos inspirar e aprender com lições e experiências de vida. A gente se encontra aqui toda semana para um bate-papo super legal. Vem comigo! Um beijo e até lá!